Fica ao meu lado Meu santo padroeiro Me leva ao céu Em tua montaria Numa visita A lua cheia Que é a medalha da Virgem Maria Do outro lado São Jorge Guerreiro Põe tuas armas na medalha emluarada Te guardo em mim Meu santo padroeiro A quem recorro em horas de agonia Tenho a medalha da lua cheia Vou ser casado com a Virgem Maria O mar e a noite Lembram na Bahia Orgulho e força Marcas do meu guia Eu conto contigo Contra os perigos Contra o quebranto de uma paixão Deus me perdoe Essa intimidade Jorge Me guarde no coração Que a malvadeza desse mundo É grande em extensão E muita vez tem ar de anjo E garras de dragão Amor 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 Fica ao meu lado São Jorge Guerreiro Com tuas armas Teu perfil obstinado Me guarda em ti Meu santo padroeiro Me leva ao céu Em tua montaria Numa visita Numa visita Lua cheia Que é a medalha Da Virgem Maria Por outro lado São Jorge Guerreiro Põe tuas armas Na medalha Em lua arada Te guardo em mim Meu santo padroeiro A quem recorro Em horas de agonia Tenho a medalha Da lua cheia Você casado Com a Virgem Maria O mar e a noite Lembrando a Bahia Orgulho e força Marcas do meu guia Eu conto contigo Contra os perigos Contra o quebranto De uma paixão Deus me perdoe Essa intimidade O Jorge O Jorge me guarde no coração Que a malvadeza desse mundo É grande em extensão E muita vez tem ar de anjo E garras de dragão Que a malvadeza desse mundo É grande em extensão E muita vez tem ar de anjo E garras de dragão Essa intimidade Que a malvadeza do seu país É grande em extensão E tem ar de anjo O cagulho Eu entendi E comenta Obrigado.